Como é que eu faço para saber uma história de cor e salteado? De-cor. Cor vem de cordes, do latim, ou seja, significa coração. Então seria de coração. Quando a gente fala que a gente vai decorar a história, não é tão ruim assim. Na verdade, a gente pode fazer com as nossas próprias palavras, mas desde que vinha do coração. Então a dica aqui é a gente primeiro gostar daquela história, ler ela nas páginas de um livro e saborear, e ouvir as músicas que ela remete às nossas lembranças, descobrir cada vírgula, o que cada palavra quer dizer. Assim o nosso gesto e a nossa contação de história fica cada vez mais natural. E ela se transforma numa semente, primeiro na gente, e depois que brota no nosso ouvinte. E assim ele acaba conhecendo a história de cor e salteado. E pode também passar de coração para um outro ouvinte. E assim ele acaba conhecendo a história de cor e salteado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.